O quarteto identificado como Lucas Silva, de 24 anos, Felipe de Araújo, de 28 anos, Jonathan Felipe, de 26 e Juracy, de 20 anos, foi conduzido para a central de polícia por tráfico de drogas. O crime acontecia em uma boca de fumo. Foi através de uma denúncia anônima que a polícia militar conseguiu localizar a boca de fumo, que funcionava em uma residência localizada na rua Santa Maria, no bairro Jardim Santana. Quando a guarnição chegou, dois homens estavam saindo do local. Eles foram abordados pelos policiais, que encontraram algumas porções de cocaína com eles. Ao serem questionados, a dupla, identificada como Juracy e Jonathan, contou que haviam comprado a droga de um rapaz chamado Lucas. Após a realização da abordagem, os dois foram detidos. A polícia militar entrou na casa. Quando o Lucas viu a polícia, ele saiu correndo, pegou as porções de droga e jogou dentro do vaso sanitário. Em seguida, puxou a descarga. Só que a ação dele não teve êxito. Ainda dentro do imóvel, foram encontradas cerca de 27 porções de cocaína, relógios, celulares, munições. Uma quantia no valor de 5 mil reais e uma motocicleta, que era utilizada para entregar os entorpecentes. Tudo foi apreendido pela polícia.